Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal e vamos jogar no vídeo de hoje Fear Creek, jogo de terror indie, né? Onde nós somos um adolescente de 15 anos que ficamos sozinhos em casa e depois chega o nosso tio pra cuidar da gente. Ô, tá alto? Desligar aqui. Chega o nosso tio pra cuidar da gente. Certo. Só que o que acontece é que pelo que eu li o tio não está muito bem aí, né? Então é algo estranho e pode ser que venha a acontecer. Não joguei ainda, vou jogar com vocês agora, então bora lá jogar. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e visitar os outros canais que estão na descrição aí, tá? Então bora lá jogar. Deixa eu aumentar o volume aqui que o volume está extremamente alto. Tá. Fear Creek Play. 23 de novembro de 2003. Quando seus pais saíram em férias, Nathan foi deixado pra trás, no caso, né? Com a responsabilidade de ficar sozinho em casa. Grande responsabilidade. Assim foi. Até o seu tio Eric chegar do aeroporto. Muito bem. E começou, tá? Ok. O que é isso ali? Espirrador de água. Ok. Ok, ok. Então o que eu tenho que fazer aqui? Banheirinho, tá? Não tenho imagem, sou um vampiro. Tá, deixa eu ver uma coisa, cara. Pulo, não pulo, me abaixo, não corro, não tenho inventário. Tá, vamos ver o que tem aqui. Uma sala escura do mal aqui. E aqui, o que é isso aqui? Garagem. Tá. E aqui, supostamente, vai pra cozinha. Ó Deus, quando foi a última vez que eu limpei a cozinha? Mano, eu não sei, cara. Ah, é assim, tá. Que legal, né? Só atirar na pia se limpa automaticamente, né? Eu queria uma pia dessa aqui em casa. Oh! O que foi? O que foi? Ih, tem um cara ali, ó. Será que é o nosso tio? Olá, garoto. Como vai meu sobrinho favorito? Ótimo, como foi seu dia? Está tudo certo, como está você? Eu estava muito ocupado no trabalho, mas eu estou feliz de estar aqui agora. Vou tomar um banho, se estiver ok. All right. Beleza, tá. All right. Ok. Tá. Vamos dar uma olhada lá em cima, que eu não olhei. Vamos ver o que tem pra cá. Eu já vi esse mapa em algum lugar. Esses assets aqui. Tá. Temos um quarto aqui. O jogo não tem música, não tem som de passos, não tem nada, gente. É só movimentação mesmo. Noah. Tá. Esse aqui é o que? É o quarto do nosso quarto? Não, mas nós nos chamamos Nathan, né? Tá, um banheirão aí. Banheiro, banheiro. Tá, não dá pra levantar a privada. Fazer totô não dá. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vamos ver. Welcome. Boa noite. E essa voz é neural. E essa voz é neural. E essa voz é neural. E aí, o cara ficou chapadão olhando a TV. Ih, o cara ficou chapadão olhando a TV. Tá aí, o cara ficou chapadão olhando a TV. Em uma entrevista recentemente, Sarah expressou a sua apreensão sobre a frequência dessas desaparecências e a necessidade da comunidade de tomar medidas proactivas em abordar o problema. Tá aí, daí. É alarmante pensar que indivíduos podem simplesmente vanish sem uma traça. Tá escutando a notícia. Não dá pra nós sentar, não? O cara tá chapadão, cara. O cara tá chapadão, cara. Ok. Consequentemente, a comunidade de Benton Boulevard permanece em alto alerta, com muitos tomando extra precauções para garantir sua segurança. Nós continuaremos a monitorar essa situação e trazer vocês as informações como elas sejam disponíveis. Em contato, esse é o Conor Fallon reportando para a Néutica Internacional de Notícias, lembrando os espectadores de permanecer vigilantes e de suportar um outro durante esses momentos incertados. Ok. O cara falou que tá assumindo pessoas na vizinhança, que eles não sabem o que está acontecendo e que é pra... Resumidamente falando, né? E que é pra ficar vigilante e avisar as autoridades de qualquer coisa. Tá, e aí? Tá, e aí? Tá, o cara ficou chapado, velho. E o tio? O tio tá tomando banho ainda. Mano, o que é pra fazer, cara? Eu vou pra cama, então, né? Já o cara ficou com sono, mano. Qual que é o nosso quarto? Será que esse aqui é o Espírito Noa? Será que é pra nós dormir? Não sei, não sei o que é pra fazer. Ah, dormir. Tá. Ok. Vê. Tá, dormimos. Ué. Isso é um sonho? Isso é um sonho, mano? Acho que estamos sonhando. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo. vovô. Tá, e daí? O voo do tio foi... Ah, celular. Acho que eu tô olhando. O voo do tio atrasou. Ih, o que você quer dizer? Por que você está surpreso? Ele está aqui em casa. Não brinque comigo. Eu juro por Deus, eu não estou brincando. Ih, não consegui ler tudo. Ih, gente. Não é o nosso tio aquele dali, mas quem é que é aquele ali, então? Tá, mas como assim? O guri não sabe quem é o próprio tio, cara. Tá, e por que que estamos com lanterna ligado? Por que que estamos com a lanterna? Por que que não ligamos a luz? O tio desligou o disjuntor? Ih, rapaz. Não é o nosso tio aquele dali. E agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Ah, escutei um barulho ali, cara. Cara, escutei um barulho aí. Susto, cara. Deu o efeito sonoro aí da música. Ih, rapaz. Onde meu pai botou a arma? Cara, como é que eu vou saber, velho? Onde é que teu pai botou a arma no cofre? Aí, peguei a arma, peguei a arma. Oi! Ô, droga! Que bosta, velho! Mexeu muito rápido. Nossa, mas o tio é... O tio é da flecha ali, cara? Tá, aqui me mandando mensagem de novo. Tá, nós temos que pegar a arma do nosso pai. O tio é da flecha, cara? Meu Deus do céu! Tá, tá no cofre, tá no cofre. Vem, vem que eu vou te passar... Passar a bala agora, vem. Tá, mas... Tá, mas... Como assim? Mas eu apertei. Onde é que atira, cara? Será que é no botão direito? Eu apertei o esquerdo. Vocês viram a rapidez do tio ali? É o da flecha, cara? Cara, como é que atira, velho? Eu não sei atirar. E eu atirei. Dei um tiro aí sem querer, eu acho. Nem sei onde é que eu atirei, gente. Deixa eu... Eu tô apertando os botões, as teclas tudo aqui. Não tá fazendo nada. Pegar a arma. Já peguei, meu filho? Tem mais uma? Cara, tá bugado isso aqui. Droga, não tem mais bala. Mais bala, mais bala, mais bala. Tá aí, o que eu faço agora? Liga a luz. Mano, o que eu faço, cara? Não tem mais balas. Cara, eu não sei o que é que é pra eu fazer. Eu vou me trancar no... Na banheira. Vamos embora. Ó, o cara barricou a porta, velho. Vou pegar uma faca. Vou pegar uma faca, 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 faca. Pega a faca, pega a faca. Caramba, cara. O cara barricou a porta, filha da puta. Ih, rapaz. Aqui, ó. Vamos fugir. Foge. Aí, aí. Isso. Ah, a polícia chegou. Ah, acho que meus pais chamaram a polícia. Friça. Tá. E aí? Só isso? Então tá, gente. Jogamos Fear Creek, então. Vocês viram aí que o tio era do mal. Aí nós tínhamos que só escapar mesmo. Demos um tiro pra cima. Aí o tio ficou com medo e fugiu, eu acho. E nós escapamos pela porta da garagem. Ai, meus ouvidos. Então, se você gostou da jogatina, se inscreve no canal. Deixa o likezão e visita também os outros canais que estão na descrição do vídeo. Tá bom? É isso. Valeu, um abraço e até o próximo.